Música Hoje para algo diferente e inesperado vou falar de um Farming e Colony Simulator Tenho quase certeza que vou olhar para trás para 2023 e sentir que foi provavelmente o ano em que mais jogos joguei deste género, que há tantos anos me é tão próximo, cuja aura de relaxamento que possui tem preenchido muitos dos meus tempos livres Desde que vi os primeiros teasers de One Lonely Outpost o Farming e Colony Sim desenvolvido pelos Freedom Games que fiquei com bastante curiosidade A ideia de pegar em todos os elementos tradicionais do género e levá-lo para o espaço não é inovador mas a minha curiosidade à volta de algo que conseguisse mudar a linha habitual dos seus congêneros foi mais forte Quantas vezes é possível repetir o gancho de o teu familiar deixou-te esta quinta em ruínas, agora tens de a reparar até esta se escutar Em One Lonely Outpost o gancho é diferente Trabalhamos para uma empresa de exploração espacial e temos como missão iniciar o processo de colonização do planeta desértico Calypso Mas na aterragem a nossa nave despanha-se e destrói o computador de bordo e impedindo-nos de desfazermos ao espaço novamente Em contacto com os nossos patrões percebemos que estamos a alguns dias da chegada de novos colonos e que teremos de sobreviver sozinhos até então Este acabou por ser um mote à nossa exploração do planeta Calypso munidos do nosso Omniac que é o nosso Almanac e a Omnitool uma ferramenta que serve para tudo desde cavar, regar e minar Os elementos tradicionais do género estão todos aqui O dia tem horas limitadas e temos de dormir para recuperar a barra de stamina que vamos gastando em todas as ações O que significa que temos de regressar para a nossa cama na nossa nave quando anoitece E é aqui que encontramos um dos problemas deste jogo A nossa personagem é muito, muito lenta É tão lenta que só a simples missão de explorar o planeta se torna tão dolorosa que muitas vezes dei por mim a ficar num raio contido em volta da nave só porque estava constantemente a procurar um botão de sprint que infelizmente não existe O outro ponto negativo que senti em relação ao One Lonely Outpost é o ritmo Para mim, e acredito que para todos os fãs do género há algo que nos agrada neste título A velocidade com que avançamos no jogo depende exclusivamente de nós Se quisermos demorar mais tempo a explorar e ou a fazer dinheiro, podemos fazê-lo Se quisermos acelerar o passo e avançar na narrativa principal também o podemos fazer Sendo que a espera por dias fixos para que os cultivos estejam prontos já está enquadrado nestas variáveis O One Lonely Outpost prende o progresso do jogo à passagem de dias específicos o que significa que após recolher todos os minerais de todo o terreno disponível e de tratar do meu jardim tenho tido muitos dias de jogo em que tenho a sensação que não atingi objetivo nenhum E pior, nenhuma ação minha poderia disputar novas quests que me fizesse avançar no jogo ter acesso a nova tecnologia ou a novas regiões Tudo está ligado, inexplicávelmente, à passagem dos dias levando-nos a ter alguns deles verdadeiramente inúteis pelo meio Em Farming Sims isto é mesmo algo que me desagrada O avanço está ligado a fatores externos à minha agência Um bom Farming Sim permite-nos escolher o ritmo a que avançamos e este não o faz Apesar de eu perceber que o jogo ainda está em Early Access e portanto não representa a versão final do que daí advirá tenho que admitir que a incapacidade de escolher o nosso personagem é má mas não se compara com a impossibilidade de editarmos o nosso nome e neste momento termos obrigatoriamente de nos chamarmos Player quando todos os restantes personagens têm o nome Apesar de Calypso ser desolado achei curioso que através de terraformação e interação com um personagem que não vou revelar para não estragar o enredo vamos alterando o mundo desértico de Calypso para algo mais bonito e com mais vida Com o tempo vão chegar novos colonos e com eles a necessidade de criação de um sistema sustentável criando uma linha de produção de comida e bens para responder às suas necessidades Mas neste momento, estranhamente se entregarmos um pedido dos colonos que deveria servir para uma semana as tasks fazem reset automaticamente e voltamos a ter novos pedidos no dia seguinte o que significa que se cumprirmos diariamente com missões que deveriam ser semanais todos os dias temos missões semanais novas sendo que este jogo ainda está em alfa e dado o feedback dado pela comunidade é possível que se trate apenas de um bug e não de algo que será mesmo implementado no jogo Falando em melhorias necessárias temos mesmo de falar do posicionamento do nosso gato assistente QWERTY que muitas vezes fica em cima das plantações com os quais queremos interagir ou à frente de pedras que queremos minar A solução é encontrada através da lâmina de Ocam basta-nos mover de um lado para o outro para ele se reposicionar Outro grande problema de qualidade de vida é o processo de gestão do inventário com elementos tão simples como dividir stacks de recursos nos valores requeridos que aqui é tão arcaico que chega a ser risível Ao invés de podermos dividir entre dois montes com valores estabelecidos temos porém de ter espaços vazios suficientes para ir subsequentemente dividindo os nossos stacks a meio até chegarmos ao valor pretendido O processo de mining é tipo minesweeper mas sem grandes explicações da parte dos criadores deixando-nos todo o processo de aprendizagem do nosso lado Já consegui chegar a fundo neste mini jogo mas por tentativa a erro talvez perder mais tempo a explicar como funciona pudesse não ser algo mau No entanto, apesar destes pequenos problemas One Lonely Outpost tem um look divertido e sinto que a mudança de setting dos jogos mais tradicionais do género acabará por contar muito a seu favor Há ainda um longo caminho a percorrer mas os elementos jogáveis neste momento auguram algo de muito positivo no seu futuro Corrijam-se os problemas, muitos elementares e o ritmo de progressão no jogo que existem neste momento e o futuro, apesar de deserto e que no planeta Calypso pode vir a ser risonho e o futuro, apesar de deserto e que no planeta Calypso e o futuro, apesar de deserto e que no planeta Calypso o futuro, apesar de deserto e que no planeta Calypso